Ontem foi fechado, em fim, depois de um ano de negociações, um contrato entre o Lacerda Esporte e o Olé, em que uma parceria, muito importante isso, parceria entre o Lacerda Esporte e o Olé, em que o comercial, em nome do Lacerda, vai usar todo o centro de treinamento do Olé, para treinamento do time da primeira divisão, a equipe e tudo mais. Além disso, uma parceria na formação da base em todas as categorias. Então, aqui o Maurício Penha, que é o presidente do Olé, foi feita uma parceria, e isso significa que agora o comercial, em vez de construir o centro de treinamento que levaria 5, 6 anos, tem um belíssimo complexo de treinamento que o Olé tem, para formação de base, para treinamento do time da primeira divisão, e vamos fazer em parceria toda a formação de base. Uma grande honra, né, fazer, firmar essa parceria com a Lacerda Esportes, que a história fala por si só, né, do sucesso obtido, comercial depois de 25 anos aí na elite do futebol paulista, e acabou sendo, conciliando a elite do futebol, através da Lacerda Esportes, com um centro de treinamento de primeiro mundo, está entre os 5 melhores centros de treinamento do Brasil, e que a partir de agora está disponível, é o centro de treinamento do comercial, do futebol clube. Então é uma honra muito grande, e atuar diretamente na formação de base, que é o futuro do futebol brasileiro. Hoje em dia, os jovens, eles estão saindo para o futebol muito mais jovens do que eram, né, doutor? Então hoje você pega a Neymar, que despontou com 16 anos de idade, com 17 anos de idade ele está pronto para atuar em qualquer lugar do mundo, em qualquer time da Europa, ou qualquer time tradicional do futebol mundial. Da seleção, está na seleção, né? Hoje você vê os times que estão jogando na Libertadores, primeira divisão, é times entre 18 e 23 anos, né? Isso. O futebol moderno é correria, é correria, tem que estar já qualificado tecnicamente e fisicamente, jovem, porque senão não aguenta o ritmo. O ritmo do futebol se acelerou muito. Então é muito importante agora mesmo, nós estamos renovando o time, e nós estamos renovando exatamente o pessoal de qualificação, com idade até 23, 24 horas. Para que se possa ter times altamente competitivos. Então essa parceria está desde o ano passado sendo negociada, né? Foi, houve várias formas e acabou agora, depois de muita negociação, e aí vai haver uma união na formação de base, o comercial continua, continua comercial, o Olé Brasil continua o Olé Brasil, até porque ele tem a parte internacional deles, então eles tem a parte independente do clube Olé Brasil, do Olé Brasil Internacional, o que nós estamos fechando é o centro de treinamento e a formação de base que vai ser feita em conjunto, e com isso, inclusive, é bom que se pode fazer duplo investimento, vão ter dois investidores na formação de base, com todo o centro de treinamento. Ressaltar é que o Olé virou referência na formação, então você pega um clube com três anos de idade, que já foi campeão paulista sub-17, mostra que está no caminho certo, né? Mostra que tem competência na formação. E unindo-se à Lacerda Esportes, que pegou um time e depois, após 25 anos, foi para a elite do futebol paulista, eu acho que é unir o útil ao agradável. Nós temos aí a vitrine que a cada dia que passa, o futebol revela jogadores mais jovens, então a intenção também é usar essa vitrine fantástica, usar a vitrine do futebol paulista, para que a gente coloque os nossos jogadores formados dentro dessa parceria, nesse time.